O vibrato já consiste em tocar a nota e não deixar ela sumir. Por exemplo, vou pegar a nota Sol aqui. Se eu simplesmente tocar ela, ela vai terminando, ela vai acabando. O vibrato consiste em vibrar a corda para que esse som tenha uma duração um pouco maior. Consiga um sustain, que a gente chama. Seria essa técnica. Um exemplo legal seria colocar o hammer-on junto com o vibrato. Fazendo na escala inteira. Na parte do bend, que é outra técnica muito usada, vai ser... Por exemplo, vamos pegar uma nota, vamos pegar a nota Ré. Terceira casa, segunda corda. E o bend a gente levanta a corda para atingir um outro som. Por exemplo, estou na nota Ré, quero chegar na nota Mi. Eu vou tocar a nota Ré e vou levantar. Até chegar no som que eu quero. Seria esse. Para dar mais força para o bend, é muito importante que os dedos estejam mais juntinhos. Formando uma espécie de alavanca com o polegar aqui em cima. Vai dar mais segurança para atingir a nota que tu deseja. Bom, o legal de pegar os desenhos das escalas e essas técnicas é que a gente pode criar solos ou até mesmo tirar algumas músicas e tal com a maior facilidade. Enfim, vou fazer alguns leaks, alguns riffs aqui. Algumas levadas ligando esses desenhos. Desenho 1 da pentatônica e o desenho 2. Nessa região entre a segunda casa e a casa 8. Adicionar a distorção aqui para ficar um som mais legal. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 5. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 8. 11. 14. Obrigado.